Cantou Souza na área! Fala família! Como é que vocês estão? Estou com um monstro aqui, a satisfação total. Que isso, esse moleque só olhava pelo Instagram e só acompanhava assim, né? Esse moleque é um fenômeno. E por isso, a gente vai machucar o coração de vocês. Então, olha, essa daqui você conhece. Vamos lá! Sem emoção Pode fazer com o coração Pode despertar uma ilusão E fazer sofrer Nem entreguei Confiei no seu amor Juro que me dediquei Você nem ligou Me seduziu Mas não quis se envolver Nunca me levou a sério Então eu resolvi te esquecer Mas depois Algo me surpreendeu Uma lágrima Vai cair nos seus olhos Quando eu te disse a Deus Me olha nos olhos e diz Então me quer Olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Olha nos olhos e diz Então me quer Olha nos olhos e diz Olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Olha nos olhos e diz Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai chamar Por desatento Meu amor Quem ama tem que reparar Verem você O que eu dou E se é preciso Eu mudar Teu silêncio de mulher Ver os sinais Que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Pinto a raiz O rio de café Vive olhando pro nada Perdoa o amor Se leve tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem Nunca te vi assim Nem só de amor Você vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe vai somar Por desatento Meu amor Quem ama tem que reparar Verem você O que eu dou E se é preciso Eu mudar Corri teu silêncio De mulher Ver os sinais Que você dá Discretamente Bate pé Mexe os cabelos Sem parar Pinto ar e sonho de café Vive olhando pro nada Perdão amor Se leve tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem Nunca te vi assim Nem só já mantenho a relação Cada detalhe que perdi Põe um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente prender A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando Ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem vem sem se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado E eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem vem sem se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender Escuta essa então Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentir emoção Forçamos a barra demais Bater na mesma tecla não dá mais Paixão que não teve calor Paixão que não teve calor Pesão é sentimento que não vem no coração Taixão KeroIN é brabo Ai meu Deus Que moleque brabo! Obrigado irmão Te agradeço muito. Te agradeço de verdade.